Olá, estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Está começando a aula 23 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Daiane. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. E para começar, vamos à nossa rotina? O que faremos hoje? Então, primeiro, as dicas importantes. Vocês separarão os materiais, farão o cabeçalho no caderno, teremos o relembrando, a leitura de um novo texto, atividades e também o nosso alfabeto. Vamos às dicas importantes? Então, não esqueça, sempre use a sua máscara. Você está usando a sua máscara ao sair de casa? Muito bem! E também, sempre mantenha as suas mãos bem limpinhas. E se você já higienizou as suas mãos para a nossa aula, vamos separar os materiais. Confiram aí na tela. Então, para hoje, você precisará do seu caderno, do lápis, do lápis de cor, da borracha e do apontador. Certo? Está tudo separado? Conferiram? Então, agora, vamos realizar o registro da nossa aula. Peguem o caderno e anotem lá. A data de hoje, no primeiro espaço, coloquem o dia, no segundo espaço, o mês de 2021. E depois, vocês vão realizar a escrita do nome completo de vocês. E podem também utilizar o crachá, igual esse daqui. O crachá que a professora enviou para a casa de vocês. Certo? E depois da escrita do nome, vocês vão colocar lá, aula 23, as iniciais LP, de língua portuguesa. E também podem enfeitar a linha do caderno. Então, vou dar um tempinho e já voltamos. E depois, vocês vão fazer o seu caderno. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A professora Grace trouxe para vocês uma letra de canção, um dia de cão, uma letra muito divertida. Vocês realizaram a leitura da letra da canção e também brincaram com as palavras. E conheceram outro texto, o cartaz que divulgou uma feira de adoção de cães e gatos. E também criaram novas rimas com as palavras sorteadas na roleta. E o que eu trouxe para vocês, crianças? Hoje eu trouxe para vocês este livro. É um livro bem grandão. Vocês já tinham visto um livro tão grande assim? Quero contar para vocês que o autor deste livro se chama Ilan Breman, tá? E o seu ilustrador é Renato Moricone. E a editora é Companhia das Letrinhas, crianças. Eu quero contar para vocês também que este livro é um livro de imagens. Você sabe o que é um livro de imagens? É um livro que não possui o texto escrito. Toda a história é contada através de imagens. E eu tenho um desafio para vocês. Durante a história, os personagens deste livro realizam uma brincadeira. Será que vocês conseguem adivinhar qual é a brincadeira? A brincadeira é o nome, é o título do livro, tá? Por isso que eu escondi aqui para vocês descobrirem qual é o nome da brincadeira, certo? Então vamos começar? Observem aí na tela de vocês. Na capa do livro, nós temos ali um pirata. E ele está com uma das suas mãos ao lado da boca. Será que você já consegue perceber qual é a brincadeira? Eu acho que ainda não, né? Então eu vou mostrar para vocês agora o primeiro personagem deste livro. Observem aí. O primeiro personagem está aqui. Vamos observar as características dele? Ele está com o chapéu colorido, combinando com a sua roupa também toda colorida. Ele tem aqui um nariz bem grandão e vermelho. Está com o rosto todo pintado. E assim como o pirata também está com a sua mão ao lado da boca. O nome dele é Arlequim. É um tipo de palhaço. E o Arlequim, crianças, ele falou uma importante mensagem no ouvido do rei. Que mensagem será essa? Observem ali que ele está falando bem próximo ao ouvido do rei. E o rei que ouviu atentamente a mensagem do Arlequim também foi lá e chamou... Sabem quem que ele chamou? Ele chamou a vovozinha. Olhem só, a vovozinha também ouviu atentamente a mensagem do rei. E ela chamou a sua netinha preferida. Será que vocês sabem quem é a netinha preferida dessa vovozinha? A netinha preferida dela é a Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo. A vovozinha chamou a Chapeuzinho Vermelho e também cochichou, falou bem baixinho, a mensagem próximo ao ouvido da Chapeuzinho. E a Chapeuzinho também escutou e foi chamar... Sabe quem? Ela foi chamar... Olhem lá! O cachorro! E agora, crianças? De quem será que é este cachorro? Será que é o cachorro do caçador? E ela também cochichou a mensagem que ela ouviu da vovozinha bem próximo à orelha lá do cachorro. Vocês viram que ele levantou até a... Colocou a patinha para ouvir a mensagem da Chapeuzinho? E o cachorro, por sua vez, saiu correndo para transmitir a mensagem. Sabe para quem? Ele voltou lá e contou a mensagem para o Arlequim. Ele correu lá e deu uma lambida no Arlequim, que ficou todo feliz. Os dois brincaram bastante e o Arlequim deu muita risada no final. E agora, crianças? Vocês perceberam, então, ali que essa brincadeira... Eles transmitiram uma mensagem cochichando bem baixinho no ouvido um do outro. Vocês conseguem já pensar no nome dessa brincadeira? E agora, qual é o nome da brincadeira? Então, agora, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de vocês, tá? E vocês escreverão qual é o nome da brincadeira, tá? E pode ser de vocês. Mas, antes, eu vou dar mais algumas dicas, tá? Eu tenho aqui no quadro o nome da brincadeira que os personagens estavam realizando. E o nome dessa brincadeira tem três palavras. Olhem só. Eu tenho aqui três palavras, tá? Que é o nome da brincadeira. Então, eu vou mostrar para vocês as vogais que são necessárias para escrever essa palavra, tá? A primeira letra não é uma vogal. Então, não começa nem com A, nem com E, nem com I, nem com O e nem com U, tá? A segunda letra é a vogal E. Aqui não temos uma vogal. Depois, nós temos mais uma vogal AE. E aí, a vogal O. Aqui, outra vogal E. Então, na primeira palavra aqui, nós temos três vezes o som do E também aparecendo. E na outra, nós temos mais uma letra E. E aqui, na última palavra do nome da brincadeira, o I e o O. E agora? Será que vocês estão conseguindo imaginar qual é o nome? Hein? Então, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. Então, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E aí, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E agora, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês. E agora, crianças, conseguiram descobrir qual é a brincadeira que cochicha uma mensagem no ouvido um do outro? Vamos ver? Então, a primeira letra que nós temos aqui é a letra T. T. Então, o T e o E. Olha lá. T. Temos aqui a sílaba T. Então, a brincadeira começa com T. Próxima letra L. Estão conseguindo aí descobrir? Vamos ler aqui o início dessa palavra? T. L. F. F. Telefone. 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 Aqui, letra S. Sem. Letra M. Olha lá. Sem. Telefone sem fio. Que letrinha que falta ali para fazer o F? Já temos o I, a letra F. Olhem lá. Muito bem. Foi essa brincadeira que vocês pensaram aí? Telefone sem fio. Então, confiram aí na tela de vocês, tá? Olha lá. Telefone sem fio. Muito bem. Então, o nome da brincadeira, o título do livro é Telefone sem fio. Observem aí na tela de vocês, tá? Então, agora, confiram aí no caderno o nome da brincadeira. Vou dar um tempinho pra vocês. Tchau. 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 para vocês, tá? Nesse momento, será que nós podemos brincar de telefone sem fio da mesma forma que os personagens do livro estavam brincando? Cochichando próximo do ouvido do nosso colega? Não, né? Então, eu trouxe para vocês uma outra maneira de brincar de telefone sem fio. Vocês sabem qual é? Já brincaram? Observem aí na tela. Eu trouxe para vocês uma obra do artista Ivan Cruz e ele pintou ali duas crianças brincando de telefone sem fio. Essa brincadeira imita uma conversa telefônica. Observem ali que nós temos um menino conversando, né? Com a menina ali, imitando uma conversa. O primeiro fala e o outro escuta. Mas observem também que para brincar, nós precisamos antes construir o brinquedo. Mas de que forma que nós vamos construir esse brinquedo, crianças? Em qual lugar nós podemos aprender a construir esse brinquedo? Eu trouxe para vocês um texto, tá? Um texto chamado Instrução de Montagem. É este texto aqui, tá? O texto Instrução de Montagem de um Brinquedo. Qual brinquedo que é? O telefone sem fio, certo? Então, agora eu vou convidar vocês a realizar a leitura do texto junto comigo. Podem ler aí em voz alta, certo? Então, vamos acompanhar a leitura aqui? Telefone sem fio. Materiais necessários. E agora, crianças, observem que os materiais necessários estão ali escondidos estão ali escondidos, tá? Vocês não conseguem visualizar. E eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos continuar realizando a leitura do texto, tá? E vocês vão tentar descobrir durante a leitura se aparece o nome dos materiais que serão necessários para construir o telefone sem fio, certo? Então, olhem aqui junto comigo. Modo de fazer. Lave as latinhas ou os copos de plástico e deixe secar. Observem aí na tela e eu vou realizar a leitura novamente. Lave as latinhas ou os copos de plástico e deixe secar. E agora, será que você conseguiu perceber quais materiais são necessários ali? Tem o nome de dois materiais possíveis. Eu vou deixar um tempinho na tela e vocês vão procurar aí com o dedinho de vocês aonde está o nome desses materiais e vão escrever no caderno, certo? E nós já conferimos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 E aqui E aí E aí E aí material aqui, tá? Então, é necessário latinha ou copos de plástico. Então, vamos colocar aqui. Já sabemos, então, o nome do primeiro material. Latinhas ou copos de plástico. Vamos conferir aqui? Latinhas ou dois copos de plástico. Observem aí na tela. Tô contornando pra vocês. Latinhas, copos de plástico. Vou deixar um tempinho pra vocês conferirem. Tchau, tchau. Agora, vamos continuar a leitura. Vamos continuar aqui o passo a passo da instrução de montagem do brinquedo. Peça ajuda de um adulto para fazer um furinho no fundo de cada latinha ou nos copos de plástico. Então, observem agora que repetiu aqui novamente o nome dos materiais necessários. Será que você consegue encontrar aí na tela colocando o seu dedinho? Então, agora você já sabe como escreve latinha e como também se escreve copos de plástico, tá? Só coloque o dedinho em cima aí da palavrinha. Então, vamos lá. 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 não se machucar, ou nos copos de plástico. Então, vamos aqui também colocar novamente aqui na palavra nome do material, copos de plástico, certo? Então, vamos para o próximo passo da construção do brinquedo. Olhem aqui, leiam lá comigo. Passe o barbante pelos furinhos. Olhem aí na tela de vocês, crianças. Passe o barbante pelos furinhos. Será que vocês conseguem encontrar o nome do outro material que é necessário para construir o brinquedo? Então, um tempinho para vocês e para vocês também escreverem o nome desse material no caderno. Vamos lá. 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 Conseguiram encontrar? Vamos ler, então? Passe o barbante. Barbante. Então, o barbante é o próximo material. Começa com bar, né? Barbante. Termina com o som do T. Passe o barbante pelos furinhos, né? Então, agora vamos retirar aqui o nome do outro material. Barbante. E descobrimos quais são os materiais necessários para construir o telefone sem fio. Vou deixar um tempinho para vocês conferirem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos, então, para o próximo passo? Faça um nó para não escapar. faça um nó para não escapar. E agora, tem o nome de algum material aí? Não, né? Não, né? Não tem. Não tem nome de nenhum material aqui. Só está dando a instrução. Muito bem, crianças. Vamos, então, agora retomar a leitura do texto? Vamos lá. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Materiais necessários. Duas latinhas ou dois copos de plástico. Barbante. Modo de fazer. Lave as latinhas ou dois copos de plástico e deixe secar. Peça ajuda de um adulto para fazer um furinho no fundo de cada latinha ou nos copos de plástico. Passe o barbante pelos furinhos. Faça um nó para não escapar. Então, aqui nós temos o texto Instrução de Montagem. A finalidade dele, ele foi escrito para ensinar a montar um brinquedo. Tá, crianças? E observem aqui que ele tem três partes bem importantes. A primeira parte dele é o título. O título leva o nome do brinquedo a ser construído. Telefone sem fio. A próxima parte importante desse texto são os materiais necessários. Que quando a pessoa vai ler, né, para construir o brinquedo, ela precisa separar os materiais antes. Então, vamos marcar aqui. Título, materiais necessários e o modo de fazer. O passo a passo, né, como construir o brinquedo. Certo? Muito bem, crianças. Então, agora, eu vou mostrar aí para vocês, tá, que para a próxima aula, vocês também podem, se vocês conseguirem, separar esses materiais para construir aí o telefone e brincar em casa com alguém que esteja próximo a você. Ou o seu irmão, ou a sua mãe, né, não vai sair na rua lá para brincar, ok? Então, para a próxima aula, vocês podem separar as latinhas ou algum tipo de copo, copo de iogurte, de requeijão, que vocês tenham aí em casa. E também um pedaço de barbante. Então, agora, nós vamos encerrar com o nosso alfabeto, certo? Então, crianças, para o nosso alfabeto, nós colocaremos aqui de referência o nome da brincadeira. Telefone sem fio, telefone começa com a letra T, então, observem aí na tela. Nós temos lá, telefone sem fio, escrito em letra imprensa maiúscula, telefone sem fio, escrito em letra imprensa minúscula, e também o telefone sem fio, escrito em letra cursiva. Então, agora, vamos realizar a leitura do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. E nós temos aqui um referencial, a palavra tesoura, que também começa com T. Então, vamos retirar aqui e colocar o nome da brincadeira, certo? Telefone sem fio. E vamos continuar a leitura do alfabeto. T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Então, encerramos por aqui e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!